Muito boa tarde pessoal, aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais, e essa hoje vai ser a análise da Iana Malhada Grande, da Nayab. Mas antes de analisar a miniatura, gostaria de pedir por favor que o DM me ajudasse a se inscrever, se torne membro, ou faça uma doação pelo botão do Baleu de Mais. Então vamos começar a analisar a miniatura? Aí como vocês podem ver, esta miniatura grande de Iana Malhada que foi lançada pela empresa Nayab, a Iana Malhada é um mamífero da ordem carnívora, família Enid, e seu nome científico é Crocuta Crocuta. Ela é endêmica da África, é a maior Iana viva do mundo, é carnívora, e uma curiosidade é que nessa espécie as fêmeas são maiores que os machos. Então vamos começar a analisar a miniatura? Vou começar aqui pela cabeça. Antes eu gostaria de dizer que essa miniatura não é muito cientificamente correta. Dá para ver que é uma Iana pelo formato do corpo. Mas ela tem vários erros anatômicos. Vou começar aqui mostrando a boca, os dentes. A língua. Vem que a língua não está totalmente pintada, né? Nariz. Os olhos. As orelhas. Estão por cima. Agora o pescoço. Aqui a textura simulando os pelos. Ela é bem texturizada. Ela pode não ser cientificamente correta, mas tem uma boa textura simulando pelos. Agora eu vou mostrar aqui o corpo. Como eu disse antes, aqui é bem texturizada essa miniatura. Tem uma boa textura simulando pelos. Aqui é a cauda. Aqui é a cauda. Agora os membros. Começa aqui pelos membros anteriores. Aqui tem um erro anatômico. Ela está representada com cinco dedos. Quatro que tocam no chão e mais um que não toca. Mas isso está cientificamente errado. Ela tem só quatro dedos nas patas dianteiras. Ela não tem esse menor que não toca no chão. Os felinos têm essa característica. A maioria dos canídeos. Mas aí é na malhada não. Não. Os membros posteriores. Pelo menos aqui está cientificamente correto. Só quatro dedos. Nós temos quatro dedos em cada pato. Aqui é a barriga. Uma curiosidade. Está escrito aqui. Wild dog. Ao invés de hiena. Aí por anos eu pensava que ela. Que essa miniatura era de um cachorro selvagem africano. E não de uma hiena. Mas sim. Ela é uma hiena. Dá para ver. Pelo formato do corpo. Pelo padrão de coloração. Apesar de não estar muito cientificamente correto. Dá para ver que é uma hiena malhada. E essa miniatura é grande. Então. Para poder mostrar tudo. Ela tem que afastar um pouco. Tá? E para finalizar. Eu gostaria de comparar com uma miniatura de hiena. Mais cientificamente correta. Essa aqui. Que foi lançada pela Shilike. Bem que ela é mais fiel a hiena malhada. Comparada com a da Nayabe. Essa miniatura aqui é bem cientificamente correta. Tem um padrão de coloração mais cientificamente correto. Formato do corpo. Que é comparada com a da Nayabe. Bem. A diferença entre as duas. É bem gritante. A diferença entre as duas. Mas você vê que a da Nayabe. Ela é bem menos cientificamente correta. Comparada com a da Shilike. E também. Eu gostaria de comparar. Com uma miniatura de cachorro selvagem africano. Licalon Pictus. Essa miniatura aqui. Foi lançada pela Safari. Pois como eu disse anteriormente. Eu cheguei a pensar. Que essa miniatura aqui da Nayabe. Era um cachorro selvagem africano. Porque depois está escrito. Embaixo dela. Wild Dog. Mas não. Ela é uma hiena malhada. Eu vi que tem várias diferenças entre cachorro selvagem africana e hiena malhada. Elas não são escala de tamanho essas miniaturas não. Mas dá para ver as diferenças entre eles. Como por exemplo aqui. As orelhas. Bom gente. Isso é só. No futuro posso fazer mais vídeos sobre miniaturas da Nayabe. Pois a Nayabe tem várias miniaturas grandes e legais. Posso fazer outras análises individuais delas. Posso também fazer um vídeo sobre as hienas. Bom gente. Isso é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal.